As principais queixas do pessoal aqui, de São Miguel, o pessoal liga pra cá, é pra reclamar muito das estradas. A área territorial enorme, mas eu não sei o que é que acontece. A ligação constante aqui é da necessidade de um olhar especial para as estradas. O que é que tá acontecendo? Léo, São Miguel das Matas tem duas patrões. Inclusive, uma em 2015, a gente conseguiu uma em 2015 pelo PAC, uma reta escravadeira e uma patrão. Sendo que ficou duas patrões no município. O que é que acontece? O problema é que essa patrões não vem tendo manutenção. A reta escravadeira do nosso município, a reta escravadeira nova, se eu não me engano, se eu não me engano não, tem um ano e três meses. Inclusive, eu estive lá, fiz um vídeo aí e tal. Tá na oficina lá, abandonada. Do jeito que veio, tá lá. Ganhou esse presente e não tá utilizando. Tá lá, do jeito que veio, tá lá. Toda enferrujada. Inclusive, chegou a tirar as peças pra repor uma nova. Tá lá, abandonada. A patrói do nosso município também, do PAC também. Um caminhão, um caminhão. Mande as fotos pra gente. Mande sim, mande sim, mande sim. Um caminhão do nosso município que carrega, tem um F4000 da prefeitura, transporta o pessoal da Cabeça do Boi, na localidade chamada Cabeça do Boi, que inclusive a localidade do vice-prefeito transporta dia de quarta e dia de sábado pro nosso município. Os pneus estão tudo carecos. O transporte escolar do nosso município, se você observar, tem ônibus que nem farol tem. Tem ônibus que roda à noite com um farol só. Isso não é o que eu tô falando, não. A população vai ligar pra aqui e vai provar que isso tá acontecendo. Você entra num transporte escolar, pneu careca, é onde às vezes só chega a rodar com um pneu, né, no eixo traseiro. Os amarelos. Os amarelos, ônibus com o vidro quebrado, ônibus com os bancos tudo, né, sem ter manutenção. Isso é um absurdo. Eu venho denunciando sempre lá, a população vem cobrando nas rádios, vem cobrando a gente lá na Câmara, mas nada acontece. Parece que entra pelo um ouvido e sai pelo outro. Eu vou pedir aqui, porque eu vou voltar aqui, vou entregar aí pra Joyce, pra Voz do Brasil, e a gente vai continuar rapidamente aqui pra o nosso debate. E eu vou voltar só pra gente fechar aqui com a nota que o senhor dá lá ao prefeito Luiz. Posso dar uma nota aí? 010? Sim. 2,5. É isso? É, porque o de bom que ele faz é manter o salário dos funcionários em dia, né, o salário do prefeito. Então, não posso dizer... Urgentemente, Léo, fazer uma entrevista aí com o Zé Renato. O Zé Renato, o espaço tá aberto, o meu prefeito.